Na hora do adentro, você olhou pra mim E não acreditou, ao ver chegar o fim Tentou me seduzir, chorando me abraçou O corpo pereceu, pediu e suplicou E perguntou por quê, mas eu não respondi Só pra não te ofender, disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava um chefe no final do mês Você não respeitava o homem que te amou demais Abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais e agora é sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos os três Na hora do adentro, você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo pereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava um chefe no final do mês Você não respeitava o homem que te amou demais Abusou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais e agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Pra todos três E aí